Nosso decore traz agora dicas para você decorar a sua sala de jantar. Um estilo contemporâneo que vem sendo muito usado na arquitetura e na decoração. A dica hoje é aqui na Castelo Móveis Decorações, começando pelas cadeiras que vem no tecido buclé. O buclé, que já foi muito usado, agora volta com tudo numa releitura. Ele traz aconchego e a beleza dele é única. Bom, eu sou suspeita, sou apaixonada. Esses modelos trazem não só sofisticação, como muito conforto. Nesta cadeira do designer Alexandro Casper, ele mescla o buclé com a madeira, trazendo leveza e ficou muito chique, gente, maravilhoso. Compondo que essa mesa aqui é uma outra tendência extremamente contemporânea, porque você nota que as bases dela são cones. Além de ficar muito bonito, traz uma leveza para a mesa. As cabeceiras ficam livres, de forma que você consegue usar as cadeiras até o final do tampo. Falando em tampo, olha esse tampo maravilhoso. Ele vem com vidro sobreposto. Isso traz não só beleza, mas também muita praticidade. Na hora de você montar aquela mesa bacana, aquela mesa bonita, colocar um jogo americano bacana, um suplá. Enfim, a hora de decorar a mesa é aquela hora muito gostosa também. Com o tampo em vidro, você passa um álcool, você higieniza ela de forma extremamente prática. E já que estamos falando em decorar a mesa, os colares são uma grande tendência da decoração. Para mesas de centro e também para as mesas de jantares. Aqui nós temos um colar feito por um artesão local. E para compor o ambiente, uma peça sempre muito importante e necessária são os bufês. Aqui ele vem no estilo todo moderno, numa lâmina de madeira, que traz um ar extremamente contemporâneo. E ao mesmo tempo, traz muito conforto. A madeira traz essa sensação de intimismo para dentro de casa. Os nossos agradecimentos a Castelo Móveis e Decorações, que traz todo esse conteúdo para a gente. Esses móveis maravilhosos, que vale a pena você conferir de perto. Aqui na Avenida Castelo Branco, número 1212.